Ô fundão! Alô jacaré! Alô ep! Solta o pancadão DJ! Namorão! Namorão! A nossa união! Toma uma corrente! Corro do jacaré! O apê! A nossa união! Não leva a fé! Pode me trazer! Você! Quando a sua união! Pois é família unida! Nós somos irmãos! Eu falo é do jacaré! Moro no morro do jacaré! É do jacaré! Pode vir pra ver como é que é! Mas somos humildes! Somos todos irmãos! O melhor tratamento é para todos os pais de pão! Tem! Tem! Tem o levo de dar vontade! E você se solta com saudade! É do jacaré! Mas se você quiser! Volta para o rolé! Mas você tem recebido! É do jacaré! Vamos lá! Se você... Cala, pia! Pode! Pode! O que é isso? É! Eu falo é do jacaré morrer! É do jacaré!